Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Amor, pelo amor Ah, esse amor é o para quem, passa quem, pra loucura e pra dor Mas eu confio na sorte, eu sou forte, convido mais feroz Ah, esse amor é o grito, eu grito e ninguém pode ouvir Mas me entrego ao sonho, que eu o ponho, tenho versos pra você dormir Ah, dois braços pra me guardar, que eu todo vou me entregar Começo mesmo e fim, e a minha culpa fui Aperte a minha mão, esse caminho é a solução Pra me levar o que quiser, pra ser só minha mulher Abra os braços pra me guardar, que eu todo vou me entregar Começo mesmo e fim, e a minha culpa fui Aperte a minha mão, esse caminho é a solução Pra me levar o que quiser, pra ser só minha mulher Aperte a minha culpa 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 Aperte a minha culpa